Fala rapaziada, beleza? Lovém aqui e no vídeo de hoje, finalmente foi lançado o Minos. Na verdade não lançaram ele, eles colocaram no jogo para testes, porque as habilidades dele também estão passando por supervisão. Tanto que eu estava dando uma lida nas habilidades dele aqui, e a maioria delas estão entre parênteses aqui falando que elas ainda estão sendo revisadas, que podem ocorrer mudanças e tal. Então as habilidades dele, elas estão todas ainda em desenvolvimento, ainda não está pronto. Não é à toa que o Minos ainda não foi lançado, mas esse kit que eles inventaram do Minos já está disponível para jogar e a gente consegue utilizar ele nos duelos sagrados. E eu testei ele ontem durante a live, foi incrível. Eu vou ver se eu coloco para vocês aí algumas gameplays de ontem que eu fiz com ele, tenho certeza que vocês vão gostar. E eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto desse cavaleiro, desse espectro, porque ele é muito absurdo. Para vocês terem uma noção, eu dei uma traduzida por alto aqui do que a habilidade dele faz. O ataque básico dele, ele causa 80% de dano, esse aqui é no nível 1, e ele tem 20% de chance de quebrar a defesa do alvo, quebrar a resistência do alvo. Então isso é bem legal. Aqui também ele tem a habilidade principal dele, que é o controle mental, aquele controle no estilo marionete, onde ele controla um alvo por duas rodadas. Ele tem uma chance disso acontecer, né? 45% mais acerto de controlar por duas rodadas. E no término de cada rodada que você estiver controlando o alvo, ele vai tomar um dano cósmico, que eu já vou falar para vocês qual que é o dano. E também ele pode utilizar as habilidades do alvo que ele está controlando. Então você pode pegar um Doku com 4 dragões e jogar tudo em cima da barreira de um Mu aí, fazendo o Mu tankar e depois devolver esse dano. Você pode fazer diversas coisas, você pode pegar uma Luna e ficar dando dois ataques para, sei lá, qualquer personagem cagado do time do inimigo ali, fazendo ele jogar errado. Controlar a Juni e não deixar ela criar trepadeira. Então tem diversas formas que você pode utilizar, pegar um Kiki do cara e ficar atacando pedra, não usar o poder de gerar a habilidade. Então é bem divertido jogar com ele, a mecânica é bem diferenciada. Então como eu ia dizendo, a habilidade da marionete cósmica dele, ela causa um dano. É esse dano aqui, 250% no nível 1, assim que o alvo passar a rodada dele. Tipo, você está controlando ele, você fez qualquer movimentação, esses 250% chegando até 550% de dano cósmico causando no alvo controlado. Então isso dá muito dano. Fora que quando ele está controlando alguém, ele pode atacar uma outra pessoa com o ataque básico dele. Isso é bem legal, lembra muito o Shun. E essa última habilidade aqui, é que a cada ponto consumido de habilidade do alvo que você está controlando, ele vai tomar um dano extra cósmico também nesse efeito mental. Então esse dano extra é de 150%, podendo aumentar em 20% a cada ponto de habilidade que ele consumir, chegando até 80%. É isso mais ou menos que eu entendi. Então isso é muito roubado, então se você pegar uma unidade bem cara e gastar o poder mais caro dela, ela vai tomar um dano de recuo muito grande, mano. Podendo até se matar utilizando a habilidade. Então é incrível, adorei o Minus. Eu vou deixar a gameplay que eu fiz com ele aí pra vocês passando. Então eu espero que vocês curtam. Nossa cara, o Minus, feio, mentira, feio, mentira, cara. Eu nem vou precisar pegar ele então. Não, mas eu vou dar tiro nele. Eu não volto com a minha palavra, mas... Legal isso, né, eles soltarem o Minus pro pessoal poder brincar com ele aqui. Foi legal isso, mano. Vamos testar ele. Eu tirei a música, gente, pra não atrapalhar no entendimento do cavaleiro. Ou aquela skin do Shun... Ah, mano, o Minus é muito fã. Ah, eu não coloquei runa nele, mano. NA, NA runa. Mas ele é bom, não precisa disso. A gente pode controlar quem a gente quiser, né. Luna de biquíni? Parece ser tarado. Sou tarado. Masamata, queres? Cara, a vida dele é muito grande. Olha o tamanho da vida dele. Ele tem 5 barras. Ele parece o boss do Mega Man. Com aquele monte de vida. Ah, o Shaka dele é mais rápido que o meu. O Minus tá lento. Quanto de speed ele tem? Ele é B, ó. Ele é lento mesmo. Ele não é tão rápido, não. E aí, rapaziada. Olha o ataque básico dele. Eu vou ficar até do ladinho dele. Deixa eu olhar a câmera aqui, ó. Uh... Olha lá que coisa linda. Deixa eu me posicionar aqui lindamente, aqui, ó. Sim. Sim. Essa, a zona aí, deve ter um CC brabo. Pô, ele é muito lindo, mano. Cara, que cavaleiro lindo. Ele é um cavaleiro ou ele é considerado outra coisa? Porque tem os espectros, tem os marina. Ele é considerado o quê? Um espectro? Pior, porque tu começando a falar que nem ele. Que isso mesmo. Socorro. Olha lá, olha lá o ataque dele. Será que esse que é o que controla? Será que é esse que controla? Deixa eu ver. Olha lá. Só pode controlar um, né? Mas você pode dar ataque básico em outro. Não pode. Ó, vai chegar a vez do Shun. Eu tô controlando o Shun. Vamos tirar a corrente do Doku. Aham. Grande dia. Você tá engolindo o Shaka? Engolindo o Shaka. Olha lá, ó. Eu tenho o poder do Shun agora. Eu vou mandar ele segurar o meu Kiki. Tá vendo? E ele toma dano. E ele toma dano... Da paradinha. Da hora, né, rapaziada? Muito legal. Deixa eu esconder meu Doku ali pra eu poder matar esse cara. Muito legal isso. Tu não pode escolher o inimigo, não? Eu vou testar. Ele é ótimo pra controlar, mano. Olha, ele conseguiu tirar o Shaka da armadura. Ah, que viadagem. Esse Shaka tá enchendo meu saco, mano. Eu vou controlar ele. Ah, eu vou ficar dando ataque básico. Eita, caralho. Ah, ele aumentou o cooldown do meu Doku. Indiretamente. E do meu Minus também. Ah, lá o Shun. Eu vou dar ataque básico no Kiki. Aí sempre quando o cara bate, ele devolve um dano ali, pelo visto. É o que parece. Que legal, Pai. Ah, ela vai matar um. Ah, matou minha armadura. Oh, mas esse Shaka dele tá muito chato. Eu vou lá botar as funas, mano. Eu tô sem speed nenhuma no meu Shaka. Eu tô perdendo pra porra de um Shaka que deve estar com dois de speed. Tomei gank? De quem que me deu gank? Cadê? Ó, o Monágua. Qual é o Monágua? Valeu, Fai. Seja muito bem-vindo, rapaziada do Monágua. Obrigado mesmo. Obrigado pelo gank. Eu tava meio concentrado aqui na minha galinha preta. E não reparei. Tamo junto, rapaziada do Monágua. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço demais aí, o Monágua, por ter gankado nós. O nosso mano água. Jogador de... Summoners Wars, eu acho. Eu acompanhava há muito tempo. Os Summoners dele. Ó, o cara tá de Minus e Ikki. Ó, você vê que ele tá com uma comp totalmente diferente aqui. É confirmar, ele muda pra uma de Saga. O Afrodite countera ele? Eu acho que não, porque o Afrodite consome ponto. Então, quando chegar a abrir do Afrodite e ele começar a bater, o Saga vem atrás dele. Eu tava ganhando do Saga com Stun. Olha, não mudou o Time A, então dá pra testar agora, gente. Bora lá. A gente vai conseguir testar ele. Que consome a passiva e não a skill. Mas conta como se fosse ele consumindo. Ah, e detalhe. O Minus, ele não pode controlar ele mesmo. É que ele não pode. Ele não controla ele mesmo, né? Tipo... Imagina, imagina o QI dessa estratégia. Ó, Scarlet o Cyclone. Por que você ligou o Scarlet o Cyclone no main e não funciona? É só pela... Só pela... Pelo roleplay. Ó lá, eu coloquei dois stacks em um e um em cada um dos outros dois. Se eu tivesse usado dois ataques básicos, eu teria colocado, tipo... Dois stacks em cada um deles. E na próxima eu estourava os três. Eu tô com o Iki dele. Eu vou... Eu vou botar um escudinho aqui. Pra fazer o Iki dele bater. Ah, e quando o personagem que ele tá controlando se movimenta, ele dá um dano cósmico nele. Olha lá. Olha lá. Olha o dano que ele deu, feio. Que ele devolve. E ele pode atacar enquanto tá com o controle dele ativo. Então eu posso ir lá atacar o... O Shun. Tipo um Shun, entendeu? O certo era pegar essa minazinha aqui, ó. A Atena. O ataque dela consome muito, mano. É bom dar o ataque dela. Ele controlou o meu Milo, né? Aí ele preparou o Ciclone Escarlate lá. É bom dar o ataque dela. Silenciar a Atena. Zoar o resto do time. Olha lá o Iki. Vamos fazer o Iki atacar o escudinho de novo. O Minus dele também vai atacar o escudinho. Aí a gente devolve. Controlou o Iki de novo. Olha lá. Caralho. Me... Varreu o Iki da partida. Quem que é o Iki divino? Ah, quando ele consegue jogar, ele fica forte. Ah, eu joguei escudolade nele de novo. NA Gameplay. Minus de Urubu. O que que não é bom com o Saga? Tudo é bom com o Saga. Bicho quebrada. O que mudou no Saga aí? Tá aparecendo o mesmo. Então, o Saga, ele agora... Ele silencia o alvo principal que ele selecionar. E os outros alvos vão ter aumento do cooldown global das skills dele. Então, tipo, imagina que... É como se você tivesse... Com a skill ativa ali, né? Você podendo utilizar ela. Mas ele vai estar com o cooldownzinho. Tipo aquela... Quando você vai tentar usar o plano do Aldebaran... Do Andemestre duas vezes seguidas. Ela fica com aquele cooldown. Ela fica desabilitada. Então, ele tá aumentando esse cooldown agora. Da habilidade. Ele coloca um cooldown, né? Na... Nao resto da galera. Então, ficou legal. Ficou bem legal o... 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 O Chaka. Arrombada. Pulei de 108 pra 28 no ranking do meu server. Boa. Eu gostei dele com o Buu, cara. Esse negócio de você pegar o DPS dele e ficar jogando no escudo. É da hora. Só não funciona se o cara tiver o Saga, né? Tipo, aí você não pode gastar ponto. Mas é legalzinho. E aí E aí Se inscreva no canal.